Olá, eu sou a Irena do canal Sítio da Vovó Irena e hoje eu te convido a meditar comigo um pouquinho sobre a Festa de Corpus Christi. A Festa de Corpus Christi acontece toda quinta-feira, toda primeira quinta-feira após a Festa da Santíssima Trindade e ela teve início lá na Bélgica, na cidade de Bolsena, quando um sacerdote estava na celebração da missa e no momento da consagração da hóstia ele teve dúvida e aconteceu um milagre, da hóstia que estava na mão do sacerdote pingou sangue no corporal, que é aquele pano que se coloca sobre o altar no momento da consagração da hóstia. E sabendo disso, o Papa Urbano, que se encontrava numa cidade próxima chamada Orvieto, pediu que o bispo da cidade de Bolsena levasse em procissão a relíquia. Corpus Christi. E quando o Papa viu aquele corporal com o sangue de Cristo, ele disse, corpo de Cristo, Corpus Christi. E a partir dali, o Papa Urbano pediu que se fizesse anualmente a procissão de Corpus Christi. Corpus Christi. Então, é um momento, gente, solene, onde a hóstia, o corpo de Cristo, passeia em procissão nas nossas ruas. Corpus Christi. É um momento onde a gente deve aproveitar para pedir a Jesus Cristo que passe na nossa rua, que entre na nossa casa, que entre na nossa vida, que entre no nosso coração, que que nos transforme, que nos alimente, que nos proteja, que proteja a nossa família. Então, vamos aproveitar todo ano e todos os dias do ano, todos os dias de nossas vidas, pedir que Jesus fique conosco, que Ele entre em nossa casa. Mas nesse dia especial, que a igreja nos permite ter Jesus Cristo na hóstia consagrada, passando na nossa rua, em frente à nossa casa, vamos nos abrir a Ele. Vamos abrir as portas, as janelas, mas sobretudo, vamos abrir o nosso coração. É hora de pedir, peça e receberás. Procure e acharás. Então, vamos pedir, vamos procurar a misericórdia de Deus para nos proteger. Vamos pedir a Jesus Cristo bênçãos. Ele é o Filho de Deus Altíssimo. E que através da Eucaristia, através da transsubstanciação, o pão se transforma no corpo e sangue de Jesus Cristo. Nos é permitido pedir, falar, Jesus, fica no meu coração, faz morada aqui, me faça novo todos os dias, Jesus. Jesus, me cura de bênçãos, me trata, me perdoa, me liberta, me liberta de vícios, me liberta de coisas que eu sinto que não me faz bem, mas que eu não tenho forças para lutar sozinho. Contigo, Jesus, eu sei que eu sou forte. Contigo, Senhor, eu sei que eu sou poderoso. Então, gente, vamos nos juntar. Vamos nos fortalecer na misericórdia de Jesus Cristo. Porque Ele é poderoso. Ele é Filho do Deus Altíssimo. Jesus, vem morar no nosso coração, vem passear na nossa casa, vem, Senhor Jesus, em procissão, juntamente com Sua Mãe, com Seus santos anjos. Vem, Jesus, vem ficar na nossa casa, nos proteja, nos guarda, nos liberta de toda doença, nos liberta, Senhor, de tudo que não é bom. Nos faz, Senhor, cada dia melhores. Passeia, Senhor, na nossa casa, passeia na nossa vida. Fica conosco, Senhor. Jesus, obrigada por se fazer carne e sangue no meio de nós. Obrigada, Jesus, por todos os dias nos permitir estar contigo. Obrigada, Senhor. Obrigada, meu Deus. Obrigada, meu Jesus. Fica conosco. Nos abençoa. Nos proteja. Nos guarda. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Maria, obrigada por trazer no seu ventre sagrado o Filho de Deus Altíssimo, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Fiquem bem. Fiquem em paz. E até a próxima.